Três pessoas, e vamos de merda dos cinquenta, né? Três pessoas X, Y, Z compraram plantas orramentais de uma mesma espécie. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de quatro decímetros cúbicos. O da pessoa Y tem sete mil centímetros cúbicos. E o da pessoa Z tem vinte litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura. Já as plantas que estão no Y e no Z tem, respectivamente, cento e vinte e novecentos. Tudo bem? O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura, ele quer o vaso maior capacidade e a planta de maior altura, são, respectivamente, a remédio de hoje, galera, base da matemática com versão de unidade, tá? Vamos pensar aqui primeiro na capacidade. Vamos passar todo mundo. Sendo que, para você comparar as medidas, elas devem estar na mesma unidade, tá? A X, ele falou que são quatro decímetros cúbicos. Já a Y, ele falou que são sete mil centímetros cúbicos. Já a Z, ele falou que são vinte litros. Galera, deixa eu ajeitar aqui. Galera, se liga. Você tem que ficar ligado nisso para não perder tempo. Gente, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, aqui eu já tenho vinte decímetros cúbicos, tá bom? Aqui eu já tenho. Vou deixar só a tela aqui. Aqui eu já tenho vinte decímetros cúbicos, beleza? Vinte decímetros cúbicos. Beleza? Tem que saber isso. Agora, eu vou passar todo mundo para decímetro cúbico, que é mais fácil. Cara, aí tem que saber essa tabelinha. Centímetro cúbico. O decímetro cúbico, ele está do lado centímetro. E para você encontrar, você vai voltar três casas, tá? Só voltar três casas. Dois, três. Tem uma aula aqui no canal, só você botar sistema legal de medidas MPP, que eu ensino passo a passo isso. Então, qual é a que tem a maior capacidade? A maior capacidade é A, Z. Então, na frente tem que estar o Z, porque ele falou respectivamente. Letra A está fora, letra B está fora. Aí fica C, D e A. Agora, nós vamos pensar na altura, beleza? Vamos pensar na altura. Vamos pensar aqui na altura. Vamos pensar comigo na altura. Na altura, galera, o que vai acontecer aqui na altura? Na altura, o que vai acontecer na altura? Na altura, na altura, na altura. Na altura, família. O que vai acontecer aqui na altura? Eu vou pegar e vou achar. O X, ele tem 0,6 metros. Já o Y tem 120 centímetros. E o Z tem 900 milímetros. E aí, galera? Eu vou levar todo mundo para milímetro, porque andar para frente é mais fácil, tá? Eu vou botar aqui embaixo, o Z. O Z tem 900 milímetros, tá? E aí, eu vou levar todo mundo para quê? Para milímetro. Olha, eu estou no metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu vou levar geral para o milímetro, porque andar para frente é mais fácil. Então, é só andar três casas para frente, né? Então, anda três casas. Vamos lá, 0,6. Opa, deixa eu apagar aqui. Explica por mil, se quiser, como queira. Anda três casas. Andou uma, agora é só botar dois zeros. Então, isso daqui são 600 milímetros. 1.200, galera. 120 centímetros. Olha, eu estou aqui, é só andar uma casa. Só andar uma casa para frente, só botar um zero. Então, é 120 milímetros. Qual que é o maior? Maior o Y. Então, a resposta é ZY, marco, velo a vitória. Velo a vitória, letra D, ZY. Zero trauma?